Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, curta. É muito importante a sua participação aqui para a gente continuar aí produzindo os nossos vídeos e tudo mais. Olha, última regra de transição, professores. É essa regra que a gente vai conhecer agora. Já vimos todas as regras de transição. Lembrando o seguinte, gente, a gente está vendo regra de transição. É essa transição de um sistema previdenciário, de um regime previdenciário para o outro, por conta da emenda constitucional 103 de 2019, que trouxe a reforma da previdência. Então, estamos primeiramente conhecendo as regras de transição. Claro que nessas regras de transição, todas elas, aí nos sete vídeos a respeito de regras de transição, falamos um pouco sobre os benefícios, como, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição vai acabar, aposentadoria por especial tem que ter, cumulativamente, tempo de contribuição e idade, e tantas outras coisas mais. Mas logo após, a gente vai ver benefício por benefício, sua fundamentação legal, como funciona agora. Tem muita gente falando muita besteira aí, muita gente se dizendo conhecedor de direito previdenciário, e prejudicando muita gente, fazendo um desserviço para a sociedade. Isso é muito chato, mas é algo que a gente tem que falar para te deixar atento. Tá legal? Vamos lá, gente. Olha, a regras de transição, a oitava regras de transição. Está lá no artigo 4º da DCT, artigo 4º, parágrafo 4º da DCT, da emenda constitucional 103 de 2019. Tá legal? Vocês lembram quando foi publicada, promulgada a emenda constitucional 103, dia 12 de 11 de 2019. É a partir dali que a gente tem o nosso ponto de partida, certo? Vamos lá. Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 4º da DCT. Para o titular de cargo de professor que comprovar exclusivamente o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino médio, fundamental, ensino fundamental e ensino médio, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão, vamos conhecer? 51 anos mulher, 56 anos homem, mais 25 anos de contribuição mulher, 30 anos de contribuição homem. Inciso 3º, olha aqui a regra de transição. 52 anos de idade, 57 anos homem, 52 anos mulher, 57 anos homem, a partir de 1º de janeiro de 2022. Não é 1º de janeiro de 2020, 1º de janeiro de 2022. Agora a aposentadoria por pontos, olha o parágrafo 5º. O somatório da idade e tempo de contribuição, incluídas as frações, será de 81 pontos mulher, 91 pontos homem. Acrescidos, tá? Eu estou lendo mais dinâmico aí. A partir de 1º de janeiro de 2020, 1 ponto percentual. A mulher poderá chegar até 91 pontos e o homem poderá chegar a 100 pontos. Já falamos também sobre essa aposentadoria por pontos aqui nas regras de transição. Se você não assistiu os outros vídeos de regras de transição, dá uma olhadinha aí, tá legal? Parágrafo 6º da DCT, artigo 4º, parágrafo 6º. Os proventos de aposentadorias concedidas nos termos neste artigo corresponderão, ó, aposentadoria integrais, proventos integrais. Se a pessoa ingressou no serviço público até 31 de 12 de 2003, foi a emenda constitucional também que trouxe reformas à previdência. E tiver 57 anos mulher e 60 anos homem, conseguirá, servidor público aí, receber proventos integrais. Nas outras regras, quem ingressou depois de 2003, qual é a regra, gente? É a regra que nós temos hoje com a nova reforma da previdência. Como é que funciona, gente? Gente, 20 anos de contribuição equivale a 60% do seu benefício. E a cada mais um ano de contribuição, você soma dois pontos percentuais, não podendo ultrapassar 100%. Já falamos dezenas de vezes dessa nova regra de cálculo de aposentadoria. Agora, para servidores públicos federais, tem mais uma regra. Qual é a regra acumulativa, gente? Ele tem que ter, no mínimo, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Nós tratamos dessa situação aqui dos servidores públicos na regra anterior, no vídeo anterior. Terminamos aqui todas as regras de transição. Espero ter conseguido te esclarecer isso. Nosso compromisso aqui é te dar um esclarecimento fundamentado, informações seguras e verdadeiras. A gente não quer ficar aqui criando conteúdo simplesmente para visualizações, não. Nossa missão aqui é te informar e para que você, quando vier a exercer os seus direitos, os exerçam com qualidade. É essa a nossa missão aqui. Espero ter te ajudado. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto